Vem! Vem! Chegue! Vem! 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 Quando você senta no sofá, o que você gosta de assistir? Romance, comédia ou suspense? Seja qual for a escolha, você encontra aqui na Lionsgate Plus. A plataforma está recheada de opções que farão você perder o fôlego, dar boas risadas ou se apaixonar. Escolha entre as séries originais, filmes premiados ou histórias super ousadas. O que você quer assistir, você encontra aqui na Lionsgate Plus. Aponte o celular pro QR Code que está na tela E experimente todas as emoções por 30 dias grátis Você vai se apaixonar Vambora, buvador fake Vador fake Seguinte, produção vai soltar uns babado aí, tu comenta Tá bom, vamos lá É umas coisas que falaram de você na internet É tipo que é verdade, que é mentira, é isso? É um negócio meio doido aqui Falando de você, se é verdade, eu não sei, né? Uma estreta, mentira, tô falando São uns detetives internacionais aí, vamos ver o que é pela frente Ai, meu pai vai Deixaram minha ficha, vamos ver Bora lá? Começamos com um tweet do Ei Guigui Gente que tá com dúvida como é a Coreia do Norte Realmente Eu recomendo o canal do Estevão pelo Mundo Lá tem 12 vídeos mostrando tudo o que eles permitiram mostrar do país É bem legal, eu super recomendo Aí aqui, né, tem a miniatura do vídeo É até legal o que o pessoal falou Nos comentários também Sobre esse vídeo Cara, esse vídeo Essa é considerada a pior companheira do mundo Qual é a companhia? Chama Air Korea Que é a companheira da Coreia do Norte Que ele só tem uma estrela Poxa, é bem ruim mesmo, hein? O negócio é ruim mesmo Não cai, pelo menos Não cai, então eu tô vivo Eu fui e voltei com ela Mas eles nem divulgam a manutenção dos aviões Então é uma coisa assim, muito... Nossa, gente É muito louco Quando eu fui voar nela, eu tava ciente Mas eu queria muito fazer essa viagem Eu acho que quem é dono da companhia sócia é a Shen Mentira É o que eles falam que a Shen não consegue falar com eles, né? Eu não sei se é verdade Eu não posso falar isso não, gente Que agora a Shen tá fazendo altas coleções no Brasil Compreendo morte? Não, outro dia a menina falou pra mim assim É, você compra muito na Shen Mas o pessoal tenta pesquisar sobre a Shen Não consegue, você sabia disso? Eu falei, gente Eu acho assim, meio estranho assim Porque a Shen cresceu muito, né? Tá gigante a Shen A Shen, tipo, tá fazendo... Foi uma conversão com a Anitta Fez, sabe? É uma empresa muito grande Eu acho meio complicado ter alguma coisa irregular Pode ter? Pode ter Mas até que, prova ao contrário Eu continuo comprando a Shen Porque é mais barato Bem mais barato, né? Inclusive, esse look é da Shen Ah, maravilhoso Adoro Mas o que a gente tá falando da... Da... Da companhia aérea Super segura Super O Vini tá atacado hoje Tá atacado hoje Um áudio pra você, Vini Cara, mas é A companhia é muito perigosa Que tem um site chamado Skytrax Que é tipo o Oscar da aviação E todo ano Ele elege As melhores e piores companhias aéreas A Copa é a segunda, né? Pior Eu tô processando É que a executiva da Copa É difícil, né, menina? Aquela... Ah, mas tá melhorando A Copa tá melhorando Eu gosto da nova executiva deles Não... Ah, você fez publi da Copa Lembrei agora É que eu divulguei A nova executiva deles Que realmente é... Desculpa, Copa Eu tô te processando Mas o Estevam é legal Ele pode continuar sendo Como destruir a vida do seu amigo Traga ele para o podcast Ai, que bom! Questione seus patrocinadores Copa, eu só tô processando vocês Pelo seguinte Deixa eu falar Vou explicar Pô, vocês me deixaram 10 horas no aeroporto Com a criança de 2 anos Na hora que eu tinha comprado Classe executiva Eu paguei 40 mil Vou falar aqui o valor Que é isso? 40 mil 3 pessoas Mas aí é pra onde, gente? Lua? 3 pessoas Pra Orlando 39 mil De classe executiva Quando essas 10 horas passaram Eles me botaram no próximo voo De classe econômica Sendo que eu paguei a executiva Como que isso não vai processar? Mas aí não te instituíram Nada Não, foi... Era eu me pedi desculpa Porque realmente Tava um voo que Iam ter que colocar Porque perdeu a coisa Eu falei Eu entendo Não, mas a gente Não tem colocado Eu entendo Mas só que é o seguinte Eu paguei Então assim Eu tô com uma criança Aí eu processei Entendeu, Copa? Mas assim É por isso que eu processei O processo tá rolando Mas o Estevão Não tem nada a ver com isso Lembrei que eu peguei E vou deixar claro o que A executiva da Copa Realmente era caída Na rota São Paulo-Panamá Mas agora Eu vi que você Divulgou o novo, né? Então, eu paguei o novo Que vira cama E tal, a executiva show Por isso que eu recomendo Que eu acho que tá Eu vou fazer esse corte E vou marcar a Copa Ela é afrontosa Ela faz a conta dela Quem sabe eles vão me dar Uma classe executiva nova Pra eu ver que melhorou Pra você ver a nova, né? Do 737 Max Tá ótima 737, qual o nome? É o 737 Max O meu deve ser 25, 15 Ó Naquela baita teoria da conspiração Eles vão ficar te acenando Com uma classe executiva Quando você chegar Eles vão te abandonar Pra sempre no aeroporto do Panamá Você vai ficar perdida lá Pro resto da vida Não, olha só Eu quase fui presa Porque Lá Porque eu fui falar Eu falei assim Tudo aconteceu no Panamá Tudo no Panamá Eu fui falar com a mulher A mulher começou a me ignorar Falando que não queria falar comigo Porque eu estava cobrando Olha só Olha o meu nível Eu fui fazer barraco Pelas pessoas que estavam lá Porque eu tinha direito A sala Com a barraquinha solidária É, eu tinha direito A sala black Da sala do cartão black Eu não precisava estar brigando lá Né? Eu fiquei Não pela Copa Quer ter saído e falado Vocês que lutem É, porque eles me deram 15 dólares Pra eu comer E foi o que eles me deram E acabou Espera aí as 10 horas Que o próximo voo Daqui a 10 horas Mas eu fui brigar Porque tinha um monte de gente Com criança E eles não deram direito A sala VIP da Copa Tinha uma sala VIP da Copa No Panamá Tem, tem uma sala grande lá É péssima Pode melhorar Mas não deram nem essa Aí falaram que estava cheia Podia ter mais alimento também Acho da outra Que eu fiquei na Star Alliance Era melhor Que era mais generosa Aí resumindo Eu fui lá brigar Pelas pessoas E aí A mulher falou que ia botar A polícia atrás de mim Aonde eu fosse Porque eu estava Incomodando ela Eu falei Então tá bom Aí eu fui comprar o lanche A polícia atrás de mim Mentira, real? Real, polícia do Panamá Falei Você é presa aqui Vou ser presa aqui Isso agora Em junho Cara, mas te incomodando Por que você foi atrás De seus direitos? Que isso? Ah, mas eu falei Ah, problema Que loucura Aí eu digo Tu vai ser presa no Panamá Tu para de fazer barracas Eu falei Não quero saber Aí consegui Botar as veinhas lá As mulheres que estavam na coisa Minha sogra e minha mãe As veinhas também Tudo com as veinhas Consegui botar todo mundo lá Aí Por que eu falei isso? Ah, quando eu fui embarcar Depois de 10 horas O cara chegou Já chegou assim Senhora Evelyn Aquele espanhol dele lá Eu falei Agora vou ser presa É agora que a polícia vem É o Gema chega Aí ele veio pedir desculpa Porque não ia conseguir Me colocar na classe executiva Porque era outro voo E aí eu falei Não tem problema Era o que eu precisava Para processar a Copa Estava faltando, querido Era só isso Porque eu já tinha Todo o argumento do atraso Mas Pô, eu pagar a executiva E me botar na economia Isso aí Foi cereja do bolo Daí, né? Foi aí Não tem muito o que falar, né? Não tem, Copa Acontece Fazer o que Mas aí love vocês, tá? Mas é, também, Copa Não me abandonem Não abandono os looks Gosto de vocês Tem mais fato fake? Tem Só no primeiro Então vai Vamos lá Esse é uma É uma mensagem De muito amor Vamos lá De Harry Tavares Ih, meu Deus Do nada Eu não vou com a cara De sistema pelo mundo Não suporto De graça O que é não suporte? É suporto? Eu não estou dando suporte Você não está dando suporte Será que eu não estou dando suporte? O que está acontecendo? Estou dando suporte para os seguidores? Ela está com tanto ódio, né? Responde a ela Responde a ela Gente, eu vou responder Que normalmente quem É que eu Graças a Deus Eu tenho muito hater, não Mas quando alguém critica assim Eu acho que é porque a pessoa Está querendo fazer umas viagens Está faltando milhas Está sem milha Está sem milha Vem, amigo Critica não Vem aprender a juntar milha E viajar comigo, tá? Ai, gente Para de reclamar da vida Que a vida é muito show Para você ficar reclamando Está faltando viajar na tua vida Está faltando viajar Não fique brava Uma viagem, com certeza Isso é uma coisa que eu nunca entendi Hoje eu ligo zero, né? No começo eu ligava muito Para A gente amadurece emocionalmente Você também, né? De ver no começo Ficar super De no começo, assim Eu pedir para alguém ler para mim Filtrar, apagar o que não Não sei o que É para depois eu ler os comentários? Você acredita? Nesse nível? Eu ficava mal o dia inteiro, cara No começo O dia inteiro Eu não ficava Eu ficava mal Mas desse nível de filtrar, não De filtrar Olha aí, eu ligo zero Fala o que vocês quiserem, gente Ontem eu botei uma caixinha de perguntas Assim O que você acha brega? Aí a menina botou Você A blogueira mais A blogueira mais brega que eu sigo Aí eu falei E por que segue? Posta ou bloqueio? Bloqueio? Não respondo mais Melhor coisa, cara Perder tempo com isso Aí eu falei Que legal A pessoa me achava a blogueira mais brega E estava aqui me seguindo Por que que ele segue? Palhaça Se você aqui estava me assistindo Ontem Se é você Se é você que está aí Gostaria de dizer que vai ter que criar outro fake Porque eu te bloqueei ontem Nunca vou entender, gente Fake também Gente que faz fake Para falar de algum blogueiro Youtuber Que ele nunca nem viu na vida Eu acho que é amor enrustido Fake é amor Você não acha? Eu acho Fake é amor Acho que a pessoa talvez admira tanto Que ela quer ser notada É isso Não é possível Tu sabe que eu sou amiga de um fã hater agora? Mentira Juro O que você converteu? Ele era hater? Será que ele vai lembrar que é ele? Ele me xingava Em todas as minhas histórias Me xingava Vaca? Ridícula? Escrota? Ah, ridícula? Nada a ver isso aí que você está falando? Não sei o que É assim, umas coisas sem fundamento Às vezes falava Ah, ridícula essa roupa que tu botou Tudo ele xingava E abri Um dia, belo dia abri Só me xingando Aí eu falei Oi, tudo bem, fulano? É um menino Tudo bem, fulano? Como você está? Você quer falar comigo? Ele Ah, então Porque você nunca me deu atenção Você nunca não sei o que Me desculpa Eu não queria te ofender Aí foi isso Aí me contou Que ele estava em depressão Aí fui Ah, tadinho Firei best dele A gente se fala todos os dias Trocou muitas ideias Quando ele não me manda mensagem Eu até vou lá perguntar Por que ele não apareceu Ah, que fofo Não, mas isso é louco Porque tem gente que também espera Às vezes Eu sempre tento responder o máximo De pessoas que eu posso, né Cara, mas é impossível? É impossível Você responder a todos Às vezes eu acho Um directo assim Nossa, parece simpático Mas não responde ninguém Não dá pra responder Ninguém não responde você Porque não deu, menino Calma É, não dá pra responder Assim, eu queria muito Poder responder Eu tento responder ao máximo Comentário eu tento responder muito Eu também Direct eu não consigo ver muito Mas comentário também No YouTube, no Instagram Eu tento ver muito Mas, gente É humanamente impossível É Impossível Você não dá conta de Não consegue responder todo mundo Não dá Exato E depois ainda criar conteúdo E fazer não sei o que Não dá Não dá, você fica louco Não dá Meu filho essa semana Que não tem aula na escola Que horas que eu vou responder Todo mundo? Quando, né Não dá, eu chego em casa e grudo em mim Não dá, gente É Tem mais, Vini Mas a maioria tem Temos mais um Temos mais um Então vai Uma notinha do Jornal de Brasília Após campanha contra a homofobia Lucas Estevam relata preconceito Perdi 11 mil seguidores homofóbicos 11 mil foi muito, gente Cara, foi bem mais depois Perdi uns 25 Sério? Foi despencando, menina Isso foi que no dia No dia que eu postei a foto Foi uma ação que eu fiz Pro Mercado Livre De beijos icônicos Que eles fizeram ano passado Aí você retratava assim Beijos diferentes e tal E pela primeira vez Eu postei uma foto minha Beijando o Hugo Nunca tinha postado E na hora que eu postei Meu Instagram Eu tava pra bater Acho que 700 mil Caiu Tava com 699 Aí eu falei Agora é tudo ou nada, né? Ou a gente vira isso aqui Ou a gente E aí começou 698, 97, 96 Aí o Hugo do meu lado Ai, não fica assim Não sei o que Eu falei Caraca, como é que pode? Meu Deus Eu só postei um negócio E aí eu recebi uns comentários Meio bobos, assim Que na hora eu fiquei Fiquei super mal Mas hoje eu olho pra trás E eu falo, cara Ano passado Faz um ano Ano passado? Faz um ano só É muito recente Muito tempo que você Gente, eu já falei contigo Há tanto tempo Não, calma Que eu Sim O que? Isso aí? É Ah, que isso aconteceu Na verdade Não, que isso aconteceu Tem um ano Que eu me abri faz 3 anos, eu acho Ah, tá É, mas mesmo assim é recente 3 anos e meio, 4 É recente É recente até Porque a última vez Que a gente gravou Foi em 2018 5 anos 5 anos 5 anos que a gente recebe Cara, faz 5 anos Cara, faz 5 anos Eu quero ver Vou viajar Não pode Bora fazer uma viagem juntos Fazer uma viagem juntos Menina, é verdade Faz 5 anos 5 anos É verdade Olha, eu já falei contigo Há 5 anos Tu demora 2 anos ainda Pra tomar decisão Pra tomar decisão Em querer sair do armário Mas aí, quando eu fiz isso aí Do Mercado Livre Teve gente que falou assim Nossa, deixando Você sabe como eu estou Deixando de seguir Não acredito Decepcionado Sabe? Tipo, como pode Sendo que Eu falei, cara Mas eu já sou Eu já sou gay assumido Há 2 anos, né? Quando eu postei Já fazia 2 anos Tipo, se o cara Tá vendo isso agora Porque o cara nem me acompanha direito Não é possível Que ele não sabe do Hugo Não sabe de mim Tipo, abertamente Aí teve um comentário assim Nossa, dica gay? Tô fora Aí eu falei Mas que é isso agora? Tem que ter É dica O hétero só segue dica hétero O crente só segue dica gospel O outro só Gente O que é isso? Dica de viagem gay Não quero Dica de viagem gay Não quero Falei, gente Mas que nível é esse? A viagem vai ser a mesma Juro Hoje eu já sou mais abstraído também Eu não levo essas coisas A gente não perdeu Se livrou É o que eu penso também Meus seguidores mandaram muito isso pra mim Cara, você se livrou Você não quer essas pessoas te acompanhando Que energia ruim Energia negativa Eu lembro que não parava, né? Tipo, eu perdi 11 Foi quando eu fazia o desabafo Que eu falei Meu Deus do céu E o meu É um publi, né? Não tem nem como ser Eu acho que Eu nem sei se eu arquivaria Talvez o Estevão Jones Eu arquivaria Se não fosse uma publi Porque eu era muito inseguro Eu não arquivei não Tô tudo lá, meus peitinhos Nem cogitei Deixei a ST Tá tudo lá Mas eu até pensaria Mas, cara Era uns comentários assim, né? Que você recebe Que depois foi pra 15, 20, 25 mil pessoas Acho que parou uns 24, 25 mil Que eu parei de perder Aí depois E é engraçado Que depois estagna Você fica tipo assim Eu fiquei um mês sem ganhar seguidor E depois cresce E aí depois cresce Isso é muito legal E hoje tá com o milhão De viagem ao grande pra caraca Chegamos no milhão, gente Porque a vida é um vídeo todo cagado Cada dia uma história Cada dia um convidado Cada dia uma história Cada dia um convidado Vai começar Vai começar Esse é o Pique da Heavy Paga quem?